A desoneração de medicamentos foi amplamente discutida na Comissão de Defesa do Consumidor. Os impostos incidentes sobre os remédios no Brasil ultrapassam 30%. O maior vilão é o ICMS, que gira em torno de 18%. Nós temos que fazer um trabalho nas bases, sobretudo nos estados, para que nós possamos focar a desoneração no ICMS. Nós queremos lançar as frentes parlamentares estaduais nos principais estados onde essa carga é muito alta. Segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a compra de oito medicamentos pelo Ministério da Saúde chegou a custar 164 milhões de reais. Com a isenção, o Ministério teria poupado em torno de 45 milhões. Até a farmácia do povo paga imposto. É um absurdo isso. O remédio que é vendido mais barato pelo próprio governo é cobrado imposto sobre isso. Ou seja, o governo cobrou de imposto do próprio governo. Existe um desequilíbrio entre produzir nacionalmente e importar o produto. Estou estimulando a importação do medicamento pronto. O Paraná reduziu o imposto sobre os medicamentos de 18% para 12%. E segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, a medida não causou desequilíbrio no orçamento do Estado. Com a redução da carga tributária do ICMS, houve o repasse dessa redução da carga do ICMS para os preços dos produtos.